Leite, nós chegamos em dezembro já, né? O ano passou muito rápido e isso significa que o Natal também está chegando. As cidades estão mais iluminadas, os comércios estão aí com as vitrines enfeitadas, os shoppings e os parques com aquelas árvores gigantes, né? Pois é, mas esse é também um bom momento para homenagear alguém que a gente tanto gosta. Sim. Pois é, pode ser eu, você, pode ser muita gente. E a Igreja Adventista do sétimo dia também preparou uma homenagem de Natal especial para quem? Para você. Parece que nessa época do ano as pessoas ficam mais propensas em demonstrar os seus sentimentos umas pelas outras. E todo mundo procura uma maneira. O que não pode acontecer é não desejar um voto de carinho neste momento em que a esperança parece renascer. E cada um do seu jeito procura reproduzir isso no seu dia a dia. Seja garantindo presente aí para toda a família, ou quem sabe montando uma árvore dessa aí na sala de casa. Mas também pode ser usando esses recursos aqui para gravar uma mensagem, como fez a Igreja Adventista para toda a América do Sul. A ideia é passar uma mensagem simples. Cristo disse para nós sermos como crianças se quisermos entrar no Reino dos Céus. E quando a gente coloca crianças representando a Navidade e crianças buscando o real significado, a gente está dizendo para os adultos e para todo mundo, busquem saber qual é o real significado do Natal. E busquem lembrar do nascimento de Cristo nessa data. E quem ajuda a contar essa história, ou melhor dizendo, cantar sobre ela, é a dupla Dilson e Débora, que nas notas dessa canção, uma família procura o verdadeiro sentido para o Natal. E já que os tempos são diferentes, o resultado dessa busca também acompanha as mudanças tecnológicas. A mensagem de Natal está disponível no canal do YouTube da Igreja Adventista. O YouTube hoje, além de ele ser uma rede social com milhões de usuários, ele também é um grande buscador dentro da internet. Muitas pessoas vão ao YouTube buscando informações no formato em vídeo, que facilita muito e torna essa informação prática a elas. Outra coisa muito positiva é que o YouTube está presente nos diversos aparelhos eletrônicos hoje, de comunicação como celulares, tablets, computadores. Aí mesmo na sua casa, ou quem sabe na do seu amigo, familiar, basta compartilhar e juntos descobrir o sentido do Natal.